salve salve galera sejam muito bem vindos a mais um vídeo desse canal e hoje eu e meu filho iremos jogar t3 arena e aí filho bora pra mais uma game play 33 arena vou dar pronto aqui salado pronto aí bora pra uma game play insana aquele jogo mobile que só você encontra aqui é bom que se você é novo por aqui quiser se inscrever no nosso canal até agora deixa aquele like para me fortalecer rapaziada a carinha do gordinho aí e vai ganhar o time e é o time dele vamos ganhar já ganhando já tô eu vou eu vou dar uma chifra eu morro de novo com o chaleiro aparece a roubou minha filha oi 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 fica dando a cara lá na arma Ah, nem gostar aí como assim, né? Os homens já foram roubados E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah Ah matamos 11 já né, sabe? Matei? Não aguento não, não aguento mais Já morreu, já morreu Já morreu, já morreu Não aguento não, gente, o time reparto É muito prato Ah nem foi tão fácil, nem foi tão fácil Departamento de 14, o cara matou só dois, veja, tá aí O cara é muito lindo Pode me matar, vamos cá, a gente tem medo. Alô. Go-boom! Go-boom! E aí? A nova equipe vai ganhar. Olha o cara atrás dele. Double kill! Toma, na cabeça. Matei. Victory! Victory! Aí, mais uma gameplayzinha aí. Mais uma gameplay de T3 Arena. Lembrando que a gente vai jogar muito mais. Liberamos aí mais um herói no morfato pra vocês. Dança, dança, dança gatinho, dança. Tá brabíssima essa mulher lá, só uma dancinha. Dancinha. Aqui, ó. Liberamos mais um herói aqui, ó. Menininha aí do robozinho, muito boa também. Selecionadíssimo. Bora pra mais uma, hein? Mais uma das brabas. E parar? Ó, dois. Dois por cento, hein? Apareada. Tô, dois. Tô, dois. Tô, três. Tô, três. Tô, três. Tô, três. Rapaziada, baixa o joguinho aí Instale no celular Convida a nós pra jogar E rumo a 2K De inscritos no canal, hein T3 Arena Joguinho muito top, vale muito a pena baixar Diversão garantida no seu mobile Jogo novo aí, ó Vale a pena, hein Baixa, baixa, baixa Que o bicho vai pegar, hein Quem sabe você não encontra eu aí Numa partida insana Meu filho roubou minha lenda Eu quero saber como é que ele se roubou Pode escolher Pode Ah tá Mas aí não ganha mais Não ganha nunca mais, né Mas o robô é muito O robôzinho tem muita vida Vem aqui onde que eu tô aqui Eu falei pra você ver no fundo É um forro, é dois, né Não, fica aí, fica aí, pai Fica aí Aham Nossa, mano, amanhã ela já pegouzinho, né Não ganhou Fica aí Eu quero ajuda aqui Fica no meio Fica Você morre Mas é muito forte É um pica a gente Não, 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 não Não, não, não Vem aqui onde que eu tô, vem aqui onde que eu tô é bom eu vou minha bolsinho e vai matar o cara na porta né fica aí fica aí espera aí 9 a 7 vai mas aqui tá tá ensinando metade do ponto não tem nenhum vai me espera aí espera aí espera aí espera aí agora vai se quer ver o mapa a nossa vida ela matou um fica junto pô eu não tô vendo você agora eu tô vendo é o 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